Música Na noite de sexta-feira, dia 19 de agosto, o plenário da Câmara Municipal de Anápolis recebeu familiares e amigos da professora Branca de Azevedo Martins. É que ela recebeu das mãos do vereador Vespa o título de cidadã napolina. Nascida na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, ela contou um pouco sobre o tempo vivido aqui na cidade. Eu cheguei aqui aos 17 anos em Anápolis e estou até hoje, aos 92 anos, 82 anos. Aí, chegando aos 17 anos, eu falei, não, vou estudar aqui agora. Estudei no São Francisco e depois fiz a faculdade de Filosofia Bernardo Caião. Por esses motivos e pela relevância de seus trabalhos nas escolas do município e do estado, foi que o vereador escolheu a professora Branca para esta homenagem. Sabemos que toda profissão, ela tem o seu valor. Mas como nós aqui, vereadores, a gente vê o trabalho, a falta, vamos dizer, que faz a questão da educação na nossa sociedade. E a dona Branca foi uma pessoa que, vamos dizer, deu o seu sangue aqui para a cidade de Anápolis. Como a gente vê no currículo dela, ela veio de uma cidade lá de Minas Gerais, trazida pelos seus pais, adquiriu uma família aqui, no caso, e, vamos dizer, ganhou a sua vida sendo professora. Então, assim, é uma profissão muito gratificante, principalmente para nós, anapolinos, porque devido hoje o crescimento, o tamanho da nossa cidade, o desenvolvimento, nós devemos isso. Há pessoas que vieram há anos atrás, fizeram essa formação com o pessoal anapolino. Então, nada mais do que justo uma pessoa que contribuiu, ainda continua contribuindo, seus filhos continuam aí, advogados, trabalhando pela cidade de Anápolis, nada mais do que justo receber uma homenagem de cidadão anapolino, porque ela veio aqui para a cidade criança e, no caso, cresceu, formou família na nossa cidade. Então, logicamente, que além de ter nascido no estado de Minas Gerais, mas, vamos dizer, é mais anapolina do que mineira. Legenda Adriana Zanotto